É o meu convidado neste Jornal de hoje, Azered Lopes, o Ministro da Defesa. Boa noite, Sr. Ministro. Ouviu estas críticas, política de capelinha. Hoje ouvimos também durante a tarde algumas pessoas a perguntar onde é que está o Exército que deveria estar nesta altura a apoiar os bombeiros. Os dados oficiais dizem que há cerca de mil efetivos no continente e na Madeira do Exército da Força Aérea a apoiar as operações dos bombeiros. Onde é que estão esses mil elementos nesta altura? Posso-lhe garantir que não estão com certeza escondidos e são, aliás, francamente mais do que mil. Se nós, aliás, fizermos um cômputo um pouco mais preciso, que é considerar quantos homens de este foram já envolvidos só do Exército nestas operações e à luz das solicitações que foram feitas pela Autoridade Nacional da Proteção Civil, podemos falar só do Exército no envolvimento já há mais de 4.500 militares. E, em segundo lugar, eu compreendo que as pessoas, numa altura que é uma altura terrível, com os fogos, etc., no fundo apelem, e é bom que apelem, é no fundo um elogio que está a ser feito às Forças Armadas, apelem a um maior envolvimento do Exército, da Força Aérea e da Marinha. A verdade é que todo o envolvimento solicitado foi prestado. E a verdade é que se nós compararmos com o envolvimento que foi planeado para o ano passado e o que foi planeado para este ano, as diferenças são muitíssimo significativas, para ser mais preciso e apenas no que diz respeito ao Exército. Do que se trata é do seguinte, temos uma estrutura que centraliza a gestão operacional e o planeamento da prevenção dos incêndios, que nesta situação concreta é a Autoridade Nacional da Proteção Civil. E depois temos as Forças Armadas que podem colaborar em ações de proteção civil, isso aliás tem expressa previsão constitucional e tem no feito ao longo dos anos. O ano passado, com mais efetivos do que aqueles que dispõem este ano, o planeamento previa o envolvimento de 15 pelotões do Exército. Este ano, só atualmente, estão envolvidos no terreno 23 pelotões e 4 em descanso. E ainda hoje... Com este envolvimento, com esta dimensão, com as alterações climáticas, o que poderá vir aí, não deveríamos pensar numa outra posição deste nosso Exército, mais formada, mais virada também para estas operações de proteção civil? Eu peço desculpa, mas a formação do Exército é hoje infinitamente superior àquilo que era há alguns anos. Isto significa, portanto, que eu não estou sequer a reivindicar um mérito recente neste domínio. E chamo também a atenção para a circunstância de, ao contrário do que nós pensamos, porventura ainda com uma certa ideia sobre a dimensão das Forças Armadas Portuguesas, em termos abstratos absolutos, o Exército conta, atualmente, com aproximadamente 8 mil operacionais. Se nós descontarmos aqueles que estão envolvidos em forças nacionais destacadas, se nós descontarmos aqueles que estão envolvidos, ao fim e ao cabo, na atuação normal do que é o Exército, o envolvimento do Exército, atualmente, no combate aos incêndios, nas operações de rescaldo e nas operações de vigilância, é já no limite ou até para lá do limite. Isto significa o quê? Que comparando com o ano passado, o ano passado, repito, 15 pelotões, mais alguns destacamentos de engenharia, este ano 27 pelotões, mais 12 que foram solicitados hoje ainda pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, nós estamos a falar de um ano para o outro, de um envolvimento que passa de 15 pelotões para perto de 40 pelotões, deixando lado, para além disso, todas as atividades que, por razões infelizes, como é evidente, foram levadas a cabo na própria Madeira, onde todos os operacionais das Forças Armadas estiveram envolvidos, quer no combate ao incêndio, quer no RG3, no apoio àqueles que mais carenciados estavam. O RG3, o quartel que acabou por receber muitos daqueles que perderam a casa. Sr. Ministro, há uma outra questão que tem levantado aqui alguma polémica à volta da utilização de aeronaves da Força Aérea, nomeadamente o C-7030, no combate direto aos fogos florestais. Porquê que o C-7030, nesta altura, não está a fazer combate aos fogos florestais? Porquê que os helicópteros da Força Aérea não estão a fazer esse combate? É uma excelente pergunta que, no fundo, suponho eu na sequência das declarações do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros. Era bom nós termos noção, ao fim e ao cabo, de quais são os meios atualmente da Força Aérea. E, portanto, se por razões evidentes nem vou sequer comentar as acusações de Capela ou as acusações foram feitas sobre a circunstância de quem quer que fosse nas Forças Armadas querer fazer negócio com os incêndios, acho que as pessoas reagem emotivamente nestas circunstâncias e devemos evitar fazê-lo e, sobretudo, reagir também emotivamente. É bom termos noção do seguinte. Primeiro, é bom sabermos quantos C-130 estão atualmente operacionais para a Força Aérea e os dedos de uma mão sobram para descrever essa capacidade. É preciso perguntar, em segundo lugar, se esses C-130 estão preparados para o combate a incêndio e não estão. E é preciso perguntar, em terceiro lugar, se atualmente a Força Aérea dispõe, por exemplo, e tomando o exemplo que apontou, se estão capacitados com helicópteros para o combate aos incêndios. Isto também, e também, infelizmente, não existem atualmente helicópteros com essas capacidades na Força Aérea. Mas deveriam existir, na sua opinião? Temos, por exemplo, um avião que a Força Aérea poderá adquirir, o KC da Embraer, que tem essa valência. Na renovação dos helicópteros, pode ser equacionado o que acontece noutros países, ter uma unidade da Força Aérea para combate a incêndios e uma outra envolvência na proteção civil? Isso eu penso, se me permite, eu penso que já é uma questão organizacional. A questão central é aquela que colocou inicialmente. Isto é, vai ou não vai a Força Aérea dispor no futuro, de meios dessa natureza. E é inevitável que venha a tê-los. Porquê? Porque hoje em dia, por duas razões principais. As aeronaves, em primeiro lugar, e com um investimento relativamente reduzido, quando são adquiridas, podem ser preparadas para o combate aos incêndios florestais. E, portanto, o avião de transporte, que mais tarde ou mais cedo terá que ser adquirido para substituir os C-130, que é bom termos presentes, já são de 1978, independentemente das diferentes modernizações de que foram alvo. Esses aviões, e o que referiu é uma das hipóteses, o KC-390, podem ser adequados, segundo uma abordagem multifuncional, ao combate aos incêndios florestais. Também a aquisição que tenho por inevitável e, no fundo, em execução ou até em antecipação de execução na lei de programação militar de um número de helicópteros consistente que possa ser dotado com esses meios, é algo que tem que ser equacionado. Agora, também é bom termos presente que a aquisição de meios desta natureza não é como ir ao supermercado, a uma prateleira, levantá-los e passar na caixa. Isso implica, custos muito elevados, isto implica processos concursais relativamente demorados. Mas para além disso tudo, é importante perceber a opção política. O Governo, nesta altura, admite dar mesmo esse passo, ter dentro da Força Aérea essa valência? Nós estamos a falar de uma questão que é discutida há muitos anos e que, por exemplo, em 2014 foi até objeto de um trabalho, de um relatório muito interessante que partiu do Parlamento e que obteve, aliás, a unanimidade de todos os grupos parlamentares e onde se insistia na necessidade de a Força Aérea, por exemplo, mas as Forças Armadas também, terem um papel reforçado relativamente àquilo que nessa altura tinham na prevenção e combate aos incêndios florestais. Repito, este ano a demonstração está feita pelas razões, infelizmente, mais tristes e mais desagradáveis, porque são as razões mais tristes aquelas onde já falamos da perda de vidas. Mas pelas razões mais tristes e mais desagradáveis, a verdade é que o empenhamento das Forças Armadas foi muitíssimo superior, muitíssimo superior e no limite relativamente àquilo que foi, por exemplo, o ano passado. Depois, há também um relatório de um estudo que foi pedido pelo governo anterior, onde essa hipótese é também adiantada. Isto é, a possibilidade da Força Aérea ser primeiro dotada de meios para o combate aos incêndios florestais e depois ter também uma intervenção operacional mais ativa nessa esfera, sabendo-se que por ora a opção não tem sido esta. Agora, as duas hipóteses são compatíveis. Isto é, o que me parece importante é que na aquisição de novas capacidades para a Força Aérea, essas capacidades sejam já dotadas desde o início de uma capacidade também técnica para poderem intervir no combate aos incêndios florestais. Isto eu entendo, pelo que está a defender, que a sua opinião pessoal é que a Força Aérea tenha esse papel ativo. A Força Aérea vai ter necessariamente esse papel e vai ter necessariamente esse papel porque estamos numa fase em que vai ser necessária a reorganização pela vetostez dos equipamentos dos meios e das capacidades da Força Aérea e, repito, eu penso que se esse investimento vai ser feito seria absolutamente incompreensível que não se dotassem essas aeronaves, e aqui incluo aviões e helicópteros, com aquilo que representa uma capacidade suplementar, neste caso alocada e vocacionada para o combate aos incêndios florestais. Isto não significa, repito, desmerecer, por exemplo, o trabalho e a relação e articulação que tem existido entre as Forças Armadas e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, que, a meu ver, tem decorrido de forma muitíssimo satisfatória e, em certos casos, exemplar. Sr. Ministro, obrigado por ter vindo a este Jornal 2. Obrigado. O Ministro da Defesa a responder claramente às dúvidas que têm sido levantadas nos últimos dias e a explicar qual é o envolvimento das Forças Armadas nas operações de rescaldo, nesta altura, e no apoio às ações de proteção civil.